Os campeonatos regionais de futebol já chegaram na sua reta final. Em São Paulo, por antecipação, deu o Palmeiras. Basquete, tênis, automobilismo, esses assuntos você não pode perder no SBT Esporte, que começa daqui a pouco, logo depois do filme. Chegou o Nativ, a nova fragrância de Axe. Axe, a primeira impressão é a que fica. Se você quiser sentir a sua pele como jamais sentiu, use os extratos naturais de aveia, direto, no corpo todo. Nada protege mais a beleza natural da sua pele. Por isso, o leite de aveia da Avene é o hidratante da mulher brasileira. Leite de aveia da Avene, o único com aveia até no nome. Agora, se você só acredita em coisas caras, pega um pote assim, bem chique, e enche de leite de aveia. Você engana os olhos, mas salva a pele. O João Vitor mudou muito a minha vida. Uma grande atleta eu já sou. Hoje, eu quero ser uma grande mãe. E só mesmo as fraldas pompom, para deixar meu filho super sequinho e totalmente à vontade. Ser mãe é o título mais importante que eu conquistei. Fragas pompom, carinho e qualidade, não se descarta. Revendedora, a Brunos está de volta e vendendo ainda mais barato. É aqui, revendedora, que você encontra camisão manga longa por R$ 9,99. Calça jeans, só R$ 9,90. Calça de gorburão, por R$ 6,99. É, revendedora, aqui na Brunos é assim, sempre o menor preço à vista e o melhor prazo para você pagar. A escolha é sua. Brunos Confecções, Avenida Doutor Antônio Lobo, 357, Centro Americana. A TPM Express firma parceria com o Centro Corsini. Troque o extintor do seu carro, recarregue os extintores do seu prédio. Colabore com o Centro Corsini. AIDS, ajude a pagar esse incêndio. Ligue 251-7426, que iremos até você. Esse é o Mini Tiquem Turma da Mônica Perdigão. Mini Tiquem são mini pedacinhos de frango empanado, que já vêm mini temperados. Do jeito que criança gosta. Mas cuidado, os grandões com sua pique e fome, sempre querem comer Mini Tiquem. Mini Tiquem Perdigão, tudo como criança gosta. O Centro Kennedy já tem uma história inteira de luta para formar profissionais altamente capacitados. Se até hoje você deixou passar a oportunidade de aprender uma profissão, perdeu uma boa parte da vida. Você não pode deixar a vida passar sem tomar uma decisão. Centro Kennedy. O começo de uma vida de sucesso. Agora, no Mercadão de Domingo, você pode anunciar carro, moto, imóveis, decoração, telefone e o que você quiser, até 10 palavras, por apenas R$ 6,50. Isso mesmo, R$ 6,50. É o anúncio que mais vende na cidade. Ligue 232-1222 e anuncie já no Mercadão. 10 palavras, por apenas R$ 6,50. Só podia ser o Diário do Povo. O melhor jornal de Campinas. De Garden Residência, Cidade Jardim. Últimas unidades e obras adiantadas. Três dormitórios com sacada. Sinal R$ 500,00. Prestações de R$ 500,00 mensais. Terra do Sol, Matão. Últimas unidades e obras adiantadas. Três dormitórios. Sinal R$ 350,00. Prestações de R$ 295,00 mensais. Sem comprovação de renda. Plantão no local. 864-3444. Vendas do Arte Móveis. 232-8833. Imobiliária Light. 251-955. Ele é o gordo mais simpático e charmoso da televisão. Não vá para a cama sem ele. Jô Soares. De segunda a sexta. Mais ou menos às 11h30. Ele é o gordo mais simpático e charmoso da televisão. Ele é o gordo mais simpático e charmoso da televisão. Ele é o gordo mais simpático e charmoso da televisão. Ele é o gordo mais simpático e charmoso da televisão. Ele é o gordo mais simpático e charmoso da televisão.